Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Nós recebemos a vacina hoje O município recebeu O estado também por sua vez Na superintendência recebeu na sexta-feira à tarde Então para dar início O município está criando Hoje à tarde um espaço no shopping Que ficará fixo Para atender profissionais de saúde Porque essa campanha Ela é uma campanha que vai se estender Até o dia 9 de julho É a 23ª campanha nacional Esse ano, como o ano passado Também já foi um momento Bem delicado Porque o ano passado nós tínhamos o início da covid E esse ano estamos No mesmo período fazendo a vacinação da covid Então nós precisamos criar Uma estratégia de segurança Para isso o município está realizando Hoje uma reunião com as equipes de saúde da família Para que? Para que podemos Planejar, né? O público inicial são as crianças As gestantes, tipo herpes e trabalhadores da saúde Então só aí é uma população significativa O estado ele fornece as vacinas Por percentuais Recebemos hoje 10 mil doses Para dar início Para uma média de 99 mil pessoas Que o Juazeiro tem para vacinar Até o mês de julho Então o público inicial Que a gente tem que ficar bem alerta São isso As crianças Gestantes Puertas Que foi as mamãezinhas Que já estão com os bebês E os trabalhadores da saúde O que nós vamos colocar no shopping É um ponto de atendimento Para profissionais que não estão vinculados Ao serviço público Que estão vinculados ao serviço privado Como clínicas Laboratórios, né? E o nosso servidor Da rede municipal Ele vai ser vacinado na sua unidade Tem um horário específico Por exemplo Para essa vacinação acontecer No shopping Já que lá vai ser atendimento Para profissionais Que trabalham no setor particular A gente vai estar com o nosso estante Em parceria com o shopping De uma da tarde Às seis da noite Então o horário da vacinação Para não ser concorrente Com a vacinação do Covid-19 Por exemplo Isso A gente vai ter sempre esse zelo É importante que a comunidade Atenda o chamado Seu agente de saúde Entendendo que deve ir Com o público específico Para não ter o cruzamento Que nós estamos tentando Minimizar a possibilidade De aglomerações Considerando que o nosso público Agora Ainda na Covid-19 São os idosos De 65 a 69 Estamos aí Entrando na segunda dose Considerando que nós já fizemos Uma média Nessa faixa etária De mais de 10 mil doses Por baixo Então nós temos Um número significativo De idosos Que irão circular Nas unidades Para D2 Os que tem condições de ir Porque os que são acamados Eles são feitos Com nossa equipe Dentro do domicílio Então a vacinação H1N1 Para ficar bem claro As pessoas devem procurar A unidade básica de saúde Da comunidade Isso Baseado com o calendário Do agente de saúde E o chamamento dos mesmos Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Música Música E aí Música Obrigado.